Boa noite, gente. Todos bem? Primeira vez aqui, né? Hoje eu, chiquérrimo, vou dar conta. Vou dar conta. Eu sou tímido, gente, mas passa logo minha timidez. Brincadeira. Tudo certo? Experiência boa de chuva hoje? Fiquei ali fora esperando 20 minutos. Ah, quer saber? Não derrete mesmo. Desci, é, lava a alma, o pé, lava tudo, né? E aí, como vocês estão se sentindo no curso básico de Espiritismo da Uli? Bem, bem doidos? Às vezes fica assim, né? Bem louquinho, né? Bem dando tilt, né? Legal. Essa aula é uma aula interessante porque ela compila vários assuntos e ela deveria ser dada em 20 horas, mas a Tânia só me dá 4 horas quando ela me convida. Então, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, né, Tânia? É isso, né? 11h30, né, que eu tenho que devolver, né? Ah, pronto. Então tá. E a gente faz esse esforço, né? Alguém tem o livro aí do curso só para eu fazer o merchan que é importante? Isso. Olha só, é muito importante, gente. A gente tem praticamente um livro de pré-aula aqui, né? Cada capítulo do livro é uma das aulas e a Denauer, alguns anos atrás, compilou aqui em 3 páginas o que a gente, como facilitador, não consegue compilar em 2 horas. Então, é o resumo do resumo. Aqueles bons para estudar para a prova, sabe? Que tá só o que precisa, tá no resumo? Esse é o resumo pré-aula. Então, se vocês conseguem fazer aquela leiturinha ali do capítulo, nem que seja inicial mesmo, sem se aprofundar, para quando vierem para cá já vir com o tema, né, um pouco mais aceso, é importante. Eu sei que tem gente aí que tem de espiritismo mais do que eu tenho de idade, que também é importante, né? Então, é... Mas eu aprendi, quando eu cheguei aqui, eu já tinha um tempinho de espiritismo também, quando eu me matriculei no básico, me falaram isso, falaram, ó, ok, beleza, mas aqui você vai começar de onde começa, né? E foi muito legal, porque eu vi uma visão com algumas questões diferentes, um olhar diferente sobre o espiritismo, um olhar diferente sobre o eu, sobre o espírito imortal e tal. Então, isso também serviu para refletir que a retaguarda, a base, tudo aquilo que eu vinha estudando nos anos anteriores e tal, era uma boa base, mas que tinha uma forma diferente de olhar as coisas aqui na Uli, que eu precisava ter uma atenção especial também. Estou fazendo esse depoimento até como forma de levar vocês a essa reflexão, né? Que em nenhum momento a gente está dizendo que o que tem para trás histórico, né? Desde quando Kardec compilou o Pentateuco, está errado, mas a gente está dizendo que, de alguma forma, existe uma proposta de atualização para esses conteúdos, né? E essa atualização é muito importante. Eu estou introduzindo isso dessa forma porque eu costumo ser uma pessoa que também trago esses questionamentos, né? Fico bagunçando um pouco a teoria toda tradicional das coisas aí. Então, vocês vão me conhecer ao longo da Uli também, em outras aulas, em outros ciclos. E eu gosto desse movimento de ir para a fronteira, né? Assuntos fronteiriços, né? É comigo mesmo, assim. E por quê, né? Eu nasci com o pacotinho dos porquês, né? Então, eu continuo usando isso na minha vida. Eu usei com meus pais até os 15. Depois eu saí de casa e passei a usar com a minha vida, tá bom? Fomos bem? Podemos ir? Todos bem? A gente... Eu costumo trazer uma frase para nortear... Está muito claro aqui? Dá para dar uma... Aí! Eu costumo trazer uma frase que vai dar um norte para a aula, para a gente tentar manter o foco da aula. E a frase da aula de hoje é essa aqui, ó. A vida espiritual é aqui e agora. Somos espíritos imortais em uma experiência transitória na matéria. Essa frase já dá para ficar em cima dela a aula inteira, né? Então, a vida espiritual é aqui e agora. Eu vou trazer uma proposta de que talvez a gente tenha que parar de falar que o céu é o mundo espiritual e a terra é o mundo material, né? Então, essa é uma reflexão importante dessa aula. Dois, somos espíritos imortais? Essa é uma afirmação que a gente vai discutir ao longo da Uli toda, para que a gente consiga, ao final, refletir sobre um tema que é assunto de livro de Adenauer, inclusive, que é viver como espírito. Ou seja, para eu viver como espírito, eu preciso me reconhecer como espírito imortal. E terceira linha, em uma experiência transitória na matéria. Vocês acabaram de vir da trilogia, que não foi da Star Trek, né? Mas foi da reencarnação. Então, nós passamos por três aulas discutindo justamente sobre isso, que é uma experiência transitória na matéria, que é justamente a reencarnação como processo educativo. Tá bom? Fomos bem? Podemos avançar com essa frase? Acordos metodológicos rápidos. Um, procurem fazer perguntas focadas na aula, né? Eu tenho uma experiência bastante interessante de não responder perguntas que saem do foco da aula, né? E no começo eu ficava incomodado, porque na avaliação falava assim, ele não respondeu minha pergunta. Mas não era sobre a aula mesmo? Então, tá bom. Já lidei na terapia, então tá tudo superado. Dois, quando vocês forem fazer pergunta, não precisa contar a história inteira, entendeu? Faz a pergunta focado, porque a gente tem várias pessoas. Quanto mais pessoas perguntarem, mais interessante fica a aula. Então, isso é um desafio, é um treino, né? Num auditório grandão assim, a gente se empolga, a gente quer perguntar, contar a história inteira. Então, tenta focar e eu vou ajudar caso isso não aconteça. E três, toda vez que a pergunta for falar de algum assunto que não seja dessa aula, eu vou dizer pra vocês em que ciclo e em que aula isso vai estar, né? Eu acabei fazendo esse exercício pra ajudar nessas horas. Olha, isso você vai aprender lá no ciclo 4, na aula 16, que é tal coisa. Então, talvez gere um pouquinho de ansiedade, porque pode ser que esteja lá no ciclo 10, né? E daí é daqui a cinco anos, né? Mas eu prometo que eu dou uma pincelada de 10 segundos no assunto e entrego a aula pra que vocês não percam ela daqui a três anos, caso vocês sigam, né? Que é o que a gente espera de todo mundo, que a gente encontre todo mundo lá no ciclo 10. Aliás, vou ficar gravando o rostinho de cada um, porque sou eu que estou lá no ciclo 10. Então, quem eu estou vendo hoje aqui, pretendo encontrar daqui a cinco anos lá no 10, tá bom? Fomos bem? Fechados os acordos? Todo mundo assinou o contrato? Avançamos assim? Vocês já sabem que tem que esperar o microfone, né? Pra fazer pergunta e tal, pra que depois na gravação... Maravilha! E tem essa de gravar ainda, né? Então, imagina você se expõe na pergunta, conta a história inteira e ela fica lá com seis mil visualizações no YouTube depois, né? Entenderam? Vai que é o vizinho do exemplo que você deu na aula que vai assistir, daí não vai dar certo, né? Bom, gente, essa aula a gente organizou ela a partir do plano de aula com evolução espiritual. Eu sinto falta de um laser aqui, mas vocês vão imaginar que tem um laser lá, né? Então, eu miro assim e vocês imaginam. O laser foi eliminado aqui do jogo. A evolução espiritual, a gente vai falar de princípio espiritual, material e FCU. Quem sabe o que é FCU? Não sabem o que é FCU? Eu que inventei a sigla, gente, nem precisava saber mesmo. Não é uma sigla assim, conhecida. Fluído Cósmico Universal. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, porque é importante ir embora lá no ciclo 2. Tem uma aula só sobre fluidos e aí a gente vai se aprofundar nela, tá bom? Perispírito e corpos espirituais, também vamos ter várias aulas sobre isso aí mais pra frente, mas essa aula é uma aula de vários, é abertura de vários temas, ela é uma aula que compila vários temas. Depois nós vamos falar das esferas espirituais, falar de sintonia e vibração, que é importante, inclusive, como premissa aí para as próximas aulas, né? Que é a aula de mediunidade e médiums, então quando a gente fala de mediunidade, a gente já tem que ter falado de sintonia e vibração, né? Para fazer uma introdução no tema. Macropolaridades morais e grau de evolução do espírito. Isso aqui é uma discussão importante sobre a evolução. Vocês já tiveram aula de evolução, né? Foi a aula 4, não foi? Quem assistiu a aula de evolução aqui do básico? Então, a gente parte de uma premissa de evolução que não é a partir de preceitos de ética, ou seja, não é suficiente ou não é só ser bom que evolui, né? Então, fez o bem, evolui, vai para o céu, fez o mal, não evolui, vai para o inferno. Isso já era, gente. Comecem a revisar essa ideia de bem e mal, céu e inferno. Então, quando eu falo que macropolaridades morais associadas aí, né? Numa proposta de discussão com o grau de evolução do espírito, a evolução do espírito não está diretamente ligada às questões morais. E a gente vai aprender isso durante as nossas aulas aqui na Uli. E a gente usa um termo que é trazido aí, né? De uma forma bem contundente pela literatura de Adenauer, que é a evolução do espírito a partir da integração de habilidades. E a gente vai aprender um pouco sobre isso ao longo dos ciclos, tá bom? Fomos bem? Aqui já deu 10h30, a gente faz uma pausa para o intervalo e vem para o segundo momento da aula até meia-noite, né? Tudo certo, né? Todo mundo trouxe lanche, né? 10h30, a gente para, faz um lanchinho, compartilha com o colega, a lancheira e tal. Não é mais assim? Não? Vocês mudam e não avisam? Não? Tá bom, então. Tarefas e ocupações dos espíritos. Então, a gente vai falar de trabalho, alimentação, lazer dos espíritos, né? Quem são os espíritos, gente? Vocês? Ainda bem, eu não. Todos nós, né? Todos nós somos espíritos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando da gente. Estados do espírito na erraticidade. A gente vai começar falando sobre erraticidade, né? Que é um tema importante também de se questionar. Pela própria leitura e talvez pela interpretação inicial lá de quando Kardec trouxe as primeiras contribuições aí para o espiritismo. A erraticidade foi, de alguma maneira, colocada como momento, intervalo entre uma vida e outra, né? E a gente começa a entender que não é intervalo parado lá na rede, errático, né? Errático no dicionário é sem fazer nada, né? Tipo, errático, não. Não é erraticidade, é a gente desencarnar e seguir fazendo acontecendo e depois reencarnar. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Moradias espirituais, localização, funcionamento, atividade, serviço. Essa aula é tranquila, vocês viram, né? Quase nem tem assunto nessa aula, né? Aqui já deu para a gente fazer uma tese inteira de mestrado aqui. Fomos bem? Então, a gente vai falar um pouquinho das moradias espirituais, entendeu? O que é isso? O que é essa história de cidade espiritual? Falar um pouquinho aí da nossa percepção do que sejam as moradias espirituais, para onde a gente vai quando a gente desencarnar. Até porque a gente pode desencarnar hoje, né? Então, é bom a gente saber para onde vai, não pode? Está um dia chuvoso e tal, interessante para desencarnar. Não? Brincadeira, gente. Não, brincadeira. Mas pode! Mas é brincadeira. É uma brincadeira com fundinho de verdade, né? Tudo certo? Dá para encarar? Vamos firmes? Pronto? Então, está bom. A gente começa falando de evolução espiritual. E aqui é uma pequena revisão do que vocês já viram na aula 4, mas ela é importante para essa aula. Então, a gente trouxe para vocês aqui, quando a gente falou de evolução nesse início de curso, uma perspectiva de reinos, né? Então, a experiência a partir dos reinos. Então, a gente tem reino mineral, reino vegetal, reino animal inferior e reino animal superior. E aí, aqui, pensando um pouquinho em termos de estrutura, a gente começa um psiquismo inicial no reino mineral, a gente começa a desenvolver a sensibilidade no reino vegetal, né? Não tem aquela história que a pimenta seca quando a energia fica meio atrapalhada, né? Tem a planta que dá uma desanimada quando a pessoa é meio perturbada e tal, né? Então, isso já é a sensibilidade das plantas. Animal inferior, o instintivo. E animal superior, os sentimentos e as vivências. E aí, você compara aí um animal mais instintivo, de ataque e tal, e um gatinho, um cachorro que você vem, parece que você conversa, né? Quem tem gato e cachorro vai saber do que eu estou falando. Então, você tem um início, de uma certa forma, né? E quando a gente vai para o animal superior e chega no ser humano, a gente já tem essas características já sendo desenvolvidas de forma racional, que é a gente, tá? Em termos de evolução, a gente passou na aula 4 também, aqui, ó, matéria bruta, organismos vegetais, corpos animais e corpo humano. Então, a comparação é isso, né? Então, de alguma maneira, quando a gente se individualizou, e eu só revisão, vocês lembram disso da aula 4, né, gente? Estou só fazendo uma revisãozinha aqui. Quando a gente se individualizou como espírito, né? Quando a gente, na verdade, assim, quando a gente surgiu como centelha divina, deixa eu reformular. Quando a gente surgiu como centelha divina, a gente vai experienciar um coletivo no reino mineral. Pera, Plínio, você está dizendo que eu já fui pedra? Não, não é exatamente isso, né? Mas eu senti aqui, mediunicamente, alguém pensou isso. Não, a gente não foi pedra, mas o coletivo ao qual a gente fazia parte, um coletivo, natureza e tal, talvez aquela coisa de mãe natureza, de energia da natureza e tal, né? Talvez o coletivo seja isso. Experienciou o reino mineral, no qual desenvolveu um psiquismo inicial. Quando consegue avançar e passar a utilizar-se dos organismos vegetais, já começa a desenvolver a sensibilidade, mas ainda é coletivo. Então, a planta não é individual, ela é coletiva, a vida ali é coletiva. Existe um princípio espiritual, já viram isso na aula 4 também, que habita coletivamente essas questões da natureza. Quando a gente vai para os corpos animais, e aí falando de animal inferior, e aí eu não gosto muito de ser inferior e superior, mas é só para separar a gente como ser humano dos animais que não são humanos. A gente começa a ter um pouquinho de individualidade em alguns tipos de animais, mas ainda tem uma coletividade muito forte. Então, quando a gente fala de peixes, por exemplo, peixes vivem em cardume, aves, vivem em bando, revoada. Então, ainda é mais coletivo do que um gato, que consegue ter uma individualidade, uma quase personalidade, cuidado com essa palavra, porque ainda não é, mas assim, já dá para ver que ele tem uma individualidade muito maior que o peixe. Eu tenho os dois lá em casa e dá para comparar. E não dá para juntar porque um come o outro, então não vai dar certo. De qualquer forma, a ideia é essa de evolução. Fomos bem? Então, já estamos na mesma página sobre evolução. Dentro dessa ideia, então, nessas três fases aqui, a gente está ainda com o princípio espiritual. E aqui a gente já pode ser chamado de espírito. Quando a gente se torna espírito, efetivamente, quando a gente se individualiza, quando a gente tem condições de sair do coletivo e ser indivíduo, único, nesse momento surge o espírito. Essa é a nossa teoria de evolução. entendendo que aqui, nesse estágio, a matéria já é animalizada. Então, os corpos animais e os corpos humanos, que são os que a gente habita hoje, são efetivamente a concepção da gente vivenciando uma experiência de matéria já preenchida, já utilizada por um espírito ou por um princípio espiritual, mas pensando na ideia de animal. Já tem uma outra percepção que não é coletiva e não é nem vegetal nem mineral. Ok? Superado esse tema? Então, eu resumo um quadrinho esquemático só para a gente se situar no tema da evolução, porque ela faz parte também dessa aula. Espírito, então, sendo de uma forma bem simplista, uma definição aí para anotar, para quando cair na prova. Não tem mais prova, é? Tem? Ah, ufa! Eu gosto de prova. Princípio espiritual capaz de utilizar um corpo humano. Pronto. Quando o princípio espiritual tem condições de reencarnar, encarnar no humano, se individualiza e se transforma em espírito. Dá para dizer também de várias maneiras, mas uma delas é quando a gente apreende, se apropria das leis de Deus. Nós vamos estudar as leis de Deus aqui no básico. A partir da aula 14. Então, a gente estuda as leis de Deus aí até o final, até a aula 19, estudando um pouquinho dessa percepção das leis de Deus trazida no Pentateuco. Mas, acho que se a gente ficar com essa definição por hoje, já está bem bom. Então, onde é espírito? Quando é espírito? Quando o princípio espiritual se torna capaz de habitar, de utilizar-se de um corpo humano, porque tem razão, porque aprendeu as leis de Deus, porque consegue ser individual por vários motivos. Tá bom? E aí surge o espírito, e aí vem aquela discussão do simples e ignorante, embora ele já tenha uma experiência no coletivo, então, essa ignorância é relativa, e talvez o simples e ignorante seja aqui atrás, quando a gente começa a experienciar a matéria bruta, mas aí é uma discussão para ficar em looping e a gente não vai fazer ela hoje. Tá bom? Fechou, gente? Belezinha? Dá para superar esse tema? Todos bem? Alguma dúvida aqui? Esse é um resumo rápido e já contextualizado da aula 4 para a gente poder avançar. Fomos bem? Avançamos? Todo mundo craque? Tirando de letra? Então tá bom. Ó. E aí a gente vai falar um pouquinho do fluido cósmico universal, né? Dentro desse conceito, a gente parte de uma definição do que seja fluido. Aquilo que flui. Nossa, Plínio, que legal. Essa é boa. A resposta não vale ponto nenhum na prova essa, né? Fluido, aquilo que flui. Eu era ótimo em dar resposta assim quando eu fazia a prova. Pegava a palavra e replicava ela só mudando o verbo, assim. Propriedades elétricas e magnéticas, poder de atração e magnetização. Então, o fluido é algo que flui e a gente pode pensar em energia, só para a gente fazer uma introdução também no tema, e que possui propriedades magnéticas e elétricas, ou seja, é uma onda elétrica, para quem é da física aí, da engenharia, né? E tem propriedades magnéticas, ou seja, de atração e repulsão. Pronto, já acabou a física. Para quem não gosta, não vou falar mais, tá? Deu. Daqui a pouco volta, em sintonia e vibração. Poder de atração e magnetização está relacionado justamente às propriedades magnéticas, né? Então, à medida em que a gente tem fluidos, é feito de fluidos, manipula fluidos, pensa e gera fluidos, tudo isso, né? Faz com que a gente tenha propriedades elétricas e magnéticas, e aí começa uma coisa interessante, que é discutir as propriedades do espírito, do perispírito, né? Essa temática, ela é premissa para a gente falar de passe, por que que acontece, como que acontece, por isso que ela está lá no ciclo 2, antes ela fazia parte de um curso de passe, que tinha a parte aqui, as aulas, agora as aulas estão inseridas na Uli e o curso de passe aborda de outra forma. Então, a gente tem uma aula de fluidos, uma aula de corpos espirituais, uma aula de passe lá no 2, justamente para fazer o estudo mais aprofundado. Quando a gente está falando de fluido cósmico universal, a gente tem que pensar um pouquinho nessa figurinha aqui. Eu gosto de colocar figuras assim, graficamente, porque tem gente que bate o olho na figura e grava para sempre, né? Tem gente que olha a figura e fala, mas para que esse gráfico, essa linha, né? Ignore, não precisa se preocupar com ela. Mas quem gosta, mentaliza e fica fácil de entender depois. Quanto menos sutil, mais denso, então a gente está falando de matéria tangível. Matéria tangível é isso aqui, gente. Só vou cuidar, porque a última vez que eu levantei, caiu. Olha, está parafusado. Eu levantei isso aqui e caiu. Cadeira, matéria tangível, né? Coisas que são assim, que a gente bate, tem som, é dura, não dá para atravessar. Isso é matéria. Quando eu vou sutilizando e eu vou lá no sentido de um fluido vital, e quando a gente estudar fluidos lá no ciclo 2, a gente vai entender que o fluido vital ele vem do fluido cósmico universal, ele é desinência do fluido cósmico universal, eu chego de uma coisa mais sutil, fluídica, vibratória, energética, magnética, ou seja, não tangível. Então, a discussão sobre o fluido é tudo que existe é feito de fluido cósmico universal. Então, olhe para o FCO e fale, nossa, eu devo ser feito disso. Sim, parede, peixe, gato, papagaio, periquito, carro, avião, formiga, agente, tudo é feito de fluido cósmico universal nas suas desinências, ou seja, a partir dele vai se transformando, transformando, transformando. E a gente cai naquela coisa da física quântica, que tudo é energia, que quando a gente pega uma matéria, um átomo e nos modelos atômicos novos a gente vai ensinar, até que a gente vê e vê um quântum de energia, ou seja, aquilo lá também é energia, e aí aquela discussão se existe, se não existe, e aí é uma viagem que a gente nem precisa fazer agora, a gente deixa lá para o ciclo 4, que vocês vão encontrar a Tânia lá também, com um monte de viagem boa. O ciclo 4 é ótimo para fazer viagens interdisciplinares, que é a proposta do 4, tá bom? Mentira, nem é a viagem, é a interdisciplina, a viagem é por minha conta. Depois vão falar que o tema do 4 é viagens, e a viagem é por minha conta, gente. Dentro dessa perspectiva, a gente fala de perispírito. Vocês já viram perispírito aqui na Uli, nessas últimas aulas. O que é o perispírito, gente? Antes da gente falar o que está lá. Não colem de lá, pensem de vocês. Eu quero ver o que vocês têm de perispírito aí, como conceito. Menos denso, que fica entre a matéria e o espírito. Legal, o que mais? Vamos fazer um retalhos aqui, colcha de retalhos. O que mais sobre o perispírito, gente? Tem um cara chamado Zimmerman, que escreveu um livro de 500 páginas sobre o perispírito. Então dá para a gente falar um monte de coisa sobre o perispírito. É um livrinho assim, serve de defesa pessoal. Você anda com ele, qualquer coisa você... É um tijolo. O que mais sobre o perispírito, gente? Só duas coisinhas? Quem mais? Já dá para começar a distribuir ponto no boletim, quando fala assim? Dá? Dá? Ó, gente, está valendo ponto. Caprichem. No começo do semestre, assim, é bom. O que mais que a gente sabe sobre o perispírito? É, mais ou menos. Eu acho que a gente bagunçaria um pouco se a gente falar de mediunidade. Isso, lugar onde a gente registra as experiências. Por que a gente registra as experiências nele? O que está no perispírito que é nosso como espírito? O que você ia falar? A mente. Foi você que falou? Alguém ouvi a mente ali. É, gente, a mente. O psiquismo está no perispírito, está guardado lá. Então, é lá que a gente registra todas as experiências. Por isso que ele é importantíssimo. A gente vai estudar ele para caramba ao longo da UL. A condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco inteligente, que é o espírito, gera o perispírito. Então, a gente pode definir como perispírito um fluido vital, que é uma desinência do fluido cósmico universal, condensado em torno de um foco inteligente. É um corpo sutil? Sim, é mais sutil. Então, de uma certa forma, a gente pode chamar de um corpo sutil que envolve o espírito. E aí tem que ser um envolver meio metafórico, porque não é um negócio tipo embalagem de presente, mas simbolicamente é, só para fins de estudo. Ele é intersticial, na verdade. É um negócio que não tem um envolvimento linear, é meio matricial. É meio doido, né? Tipo, tem que abstrair para imaginar. Intersticial. É tipo tudo entrando em tudo, nas células e tal. Mas, na prática, é. Fluido cósmico universal na desinência de fluido vital, que é uma transformação do fluido cósmico universal, envolvendo um foco inteligente que a gente aprendeu em todas as maiorias das religiões que a gente passou, que é aquela centelha divina. Então, centelha divina, mais fluido vital, espírito com perispírito. Foi? Beleza? Acho que isso é um bom começo de discussão, assim, nesse assunto. E serve para a gente situar. Ah, entendi. Então, eu continuo entendendo que sua centelha é divina. A gente vai discutir isso depois, lá no futuro, mas vamos entender que é centelha divina, né? Então, uma fagulha divina lá. Aí, o fluido cósmico universal se transforma por vários aspectos e gera fluido vital. O fluido vital envolve essa centelha divina, esse princípio inteligente, e aí forma o perispírito. E aí, a gente já tem um espírito com o perispírito, que vai experienciar, experienciar, e aí a gente aqui reencarnando. Simples assim. Se fosse fácil, né? Está todo mundo atrás disso já faz uns 3 mil anos, cada um de nós. Mas, basicamente, é isso. Certo? Foi bem aqui? Sobre fluidos, o que temos para hoje é isso. Vai ter uma aula completinha lá no 2 que vai explicar os fluidos, as desinências, para onde vai, como vai, o que acontece. Certo? Beleza? Não percam. Aula 7, do ciclo 2. Anota aí. Roberto que dá ainda lá, viu? Arrasou. Gente, em termos metodológicos e conceituais, a gente vai fazer um acordo prévio aqui, que é só para a gente falar das coisas e estar falando na mesma página, né? Porque a gente não precisa adotar uma verdade única, porque não tem verdade única, cada um tem a sua verdade. Esse é um aprendizado que a gente precisa ganhar aqui na Uli, né? A gente aprende que a verdade é a de cada um. Ah, mas mesmo que a pessoa fale uma coisa nada a ver? É, porque para ela é a verdade dela. É nada a ver para você, né? Isso faz lembrar uma discussão do meu pai com a minha filha, porque minha filha pintou a vaca de rosa e falou, para aí, que vaca não é rosa. Ela falou, a minha vaca é rosa. E aí eles ficaram discutindo durante uma hora lá que meu pai não aceitava a vaca rosa da minha filha. E a minha filha falou, vô, a vaca é minha, ela é rosa, ponto final, eu vou pintá-la de rosa. Então, é sobre isso. Aí é um bom exemplo de que a gente precisa entender que a verdade é de cada um. A vaca dela era rosa e ponto final, era a que fez a vaca. Era de desenho, podia ser a cor que quisesse, verde, amarela, sei lá. Mas a gente tem dificuldade de lidar com as verdades do outro quando a gente sabe que aquela verdade parece não ser verdadeira. É muito fácil quando a pessoa fala uma coisa que nada a ver, mas e quando ela fala uma coisa que a gente não concorda? Então, é só uma reflexão importante para quem tem problemas com a vaca ser cor de rosa, verde, amarela. Afinal, eu nunca vi uma vaca rosa a não ser a da Júlia. Bom, gente, olha só, conceitualmente a gente vai adotar esse critério aqui. Os desenhos são só ilustrativos, não se imaginem assim. Eu estou usando o homem ali como humano também, pode ser a mulher, quem for, tá bom? Princípio inteligente, mas perispírito, então a gente vai chamar de espírito, que é o que a gente acabou de aprender. Centelha divina, que é a fagulha aqui, representada por esse foguinho. Envolta por um fluido vital que veio do fluido cósmico universal. Isso é o espírito, certo? Quando a gente ganha um corpo físico, a gente está humano. Então, se a gente reencarnou lá num corpo físico, a gente é humano. E a alma é um espírito com corpo físico. Então, olha só, a diferença, e é conceito, pode se chamar de outro jeito, mas é só para a gente ter um acordo para quando falar uma coisa, saber do que a gente está falando. Então, de novo, é um acordo metodológico, não é uma verdade. Espírito desencarnado. Espírito encarnado, estamos se referindo à alma, ou seja, eu estou aqui encarnado, então posso falar que é a alma. Mas essa é uma proposta só conceitual. A gente vai aprender a utilizar sempre assim, eu espírito, não meu espírito, porque você não comprou o espírito, você comprou o corpo. Você estava lá para reencarnar, foi na fila, falou, eu quero esse aqui, aí apertou um botão, porque agora já tem botão lá, é iPad, tive jobs, a pessoa já modernizou lá em cima, na próxima reencarnação, a gente vai encontrar tudo iPhone. Passa o iPad assim no dedinho, ah, eu quero esse corpo aqui, puf, mas o espírito é você, então não é meu espírito, é meu corpo, meu personagem. Eu sou um espírito que tem um corpo que estou aqui transitando, provisoriamente, por um tempo até acabar. Quando acabar, desencarno, começo de novo, e assim vai. Certo? Então a gente vai pegar todos esses conceitos aqui e unificar na ideia de que eu sou um espírito que reencarno, quando eu reencarno eu tenho um corpo físico, quando eu não tenho um corpo físico eu estou desencarnado, aí eu tenho só o perispírito, quando eu encarno eu tenho perispírito e corpo físico. Beleza? Fomos bem conceitualmente? Então ninguém mais fala meu espírito, porque além de ser possessivo, é eu espírito, eu espírito tem um corpo físico. Aí você pode falar meu corpo, o corpo é seu, isso aí, mas o espírito é você. E a gente aprendeu ao contrário, meu espírito. Não, eu sou um espírito, você é um espírito, todo mundo é espírito, e a gente tem um corpo, por isso que a gente fala meu corpo físico. Ok? Pode falar, amigo. Quando a gente se encarna, perdemos o corpo físico. Isso. Ficamos com o perispírito e espírito. É, ficamos sendo espírito com o perispírito. Isso. Pensei, eu sou espírito, então, eu sou espírito sempre, isso não muda. Quando eu estiver encarnado, eu ganhei um corpo físico, né? Experienciei a vida ali no corpo físico. Saí do corpo físico, volto para a condição de desencarnado, e aí, nesse momento, só sou eu, espírito, com o meu perispírito. Tá? Que é onde fica meu psiquismo, minha mente, no perispírito. Por isso que a gente fala que no perispírito que a gente guarda as histórias, as memórias e tal, porque a mente está ali. Certo? Beleza? E aí, depois, a gente vai discutir em vários ciclos aí o que é a mente, onde está a mente, o psiquismo todo. não se preocupem, que isso vai ter umas 30 aulas para a gente de aprofundar. Tudo bem? Só um pouquinho. Rodrigo, aumenta o microfone um pouquinho dela. Aumenta um pouquinho o outro microfone. Quando a gente desencarna, nós somos espírito com o perispírito. Isso. O perispírito é uma matéria de um psiquismo. Isso. Sendo matéria, ele tem uma vida útil ou... Bem legal essa pergunta. O que vocês acham? Vou devolver a pergunta, porque essa pergunta é lá do ciclo 2. É assim que eu faço quando vem uma pergunta do outro ciclo. O que vocês acham? A conclusão dela é muito legal, tem uma lógica boa. Então, nós temos o... Somos espírito, temos um corpo físico. A matéria densa, corpo físico, a gente sabe que tem vida útil, né? Energia vai, morre. Depende de como a gente cuida, morre antes até, né? E depende de se a gente cuida e morre também. Às vezes a gente não cuida e não morre, tem de tudo, né? Mas é mais ou menos por aí. E o perispírito, sendo matéria, embora mais sutil, feita de fluido vital, não está mais ali, lembrei do slide anterior. O perispírito é feito de fluido vital. Tem vida útil? Acaba? Perde energia? O que vocês acham? Como é? mais ou menos. Ó, esse tema é bem legal e ele é bem assunto da aula lá do ciclo 2, tá? Tem duas aulas no ciclo 2 que tratam disso, uma de fluidos e outra de perispírito. Mas pra gente entender o seguinte, ele precisa ser nutrido, tanto quanto o corpo físico. Tá? E aí na aula 8 do ciclo 2 lá, que chama centros de força, que são os chakras, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente está absorvendo energia, a gente está nutrindo também nosso corpo sutil. Então, o perispírito precisa ser nutrido de uma certa forma. Quando a gente toma um passe, quando a gente faz uma meditação, um reiki, quando a gente vai na praia às 6 da manhã pegar aquela brisa do mar, isso tudo traz energias que também nutrem o corpo sutil, que é o perispírito. É importante. Ele não tem uma vida tão, assim, início, meio e fim como o corpo físico, porque ele não é matéria densa, mas ele precisa ser nutrido. Quando a gente está fazendo um atendimento numa mediúnica, por exemplo, e a gente dá um passe no espírito que está sendo atendido, ele não tem corpo físico, mas a gente está dando uma energia, doando fluidos para o perispírito daquele espírito. Legal, gostei. A minha pergunta foi, assim, em outro sentido. Se ele tem um... Como é uma matéria sutil e o tempo para reencarnar, depende, não é igual para todo mundo. Tem alguma interferência entre o tempo de reencarnar e a vida útil. É, esqueça a vida útil, que não é vida útil, mas tem, sim, porque quando a gente está se preparando para reencarnar, a gente também está organizando um pouco o nosso perispírito, as nossas estruturas. Então, tem, sim. A gente vai estudar isso com mais calma depois, mas tem, sim. Então, esse tempo em que a gente não está encarnado, a gente também está se preparando para reencarnar. Vocês viram um pouquinho isso no processamento da reencarnação, né? Foi agora a aula. Então, existe um trabalho aí nosso, como espírito, e das pessoas que operam a reencarnação junto com a gente, preparando isso também. Mas não é sobre vida útil. Ah, deixa eu dar uma renovada, que fizeram uma reforma. Não é exatamente isso. Mas é bem interessante suas questões, porque elas estão bem conectadas com a realidade. Tá bom? Fomos bem? Tranquilo aqui? Bom, olha só o que a gente tem de conteúdo sobre perispírito. O perispírito é um organismo de ligação, alguém falou, né? A senhora falou. entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito. Olha que definição boa. Simples assim. Então, o mecanismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito. Eu gosto dessa definição. Ela é bem objetiva. A Denauer coloca também o seguinte, ó. Os espíritos manifestam-se na natureza através do elemento material. A gente já conhece, corpo físico. Revestem-se de um corpo de matéria sutil, já sabemos que é o perispírito, feito de fluido vital, para operar no mundo material. Esse corpo chama-se corpo espiritual ou perispírito. A gente já não usa mais essa descrição, corpo espiritual. A gente chama de perispírito, tá? E é seu veículo de manifestação no mundo físico. Ou seja, não teríamos como nos manifestar na matéria, corpo físico, sem um perispírito para fazer essa conexão, tá? É fundamental isso. Ok? Fomos bem? Tranquilos? Quem já tinha lido isso no livro, está no capítulo de hoje lá do livro. Pronto. Aqui, gente, é só para a gente fazer uma introdução para não ficar tão simplista nessa visão tríplice, né? Então, nós temos uma visão tríplice do agregado humano. O que é o agregado humano? Somos nós. E a gente olha de forma metodológica, estrutural, para isso aqui, ó. Corpo, perispírito e espírito. O espírito é aquele balãozinho ali de fala. Porque tem espírito que é falante, aí eu uso um balãozinho, né? Só uma metáfora aí. Então, a gente tem um perispírito que é fluídico, feito do que mesmo? Isso, na forma de fluido vital. Pronto. E o corpo físico, que é uma matéria mais densa, né? O que é o corpo físico, gente? Se não a tabela periódica colada por fluido vital. Ah, viu? Quem não gostava de tabela periódica vai começar a gostar. Tentei ensinar isso para a minha filha, não adiantou nada. Ela continuava não gostando da tabela periódica. Então, é aquela tabela, todos aqueles negócios da tabela periódica, um monte deles, alguns não, né? Porque eles são problemáticos, mas a grande maioria deles, né? Conectados por fluido vital. A matéria é isso. A cadeira também é tabela periódica conectada, mas aqui não tem fluido vital. Aqui é outra coisa. Aqui é ligação magnética, né? Ligação química, né? Aquelas coisinhas do carbono, lembra? Aqueles tracinhos que ligavam o carbono com as coisas. Aqui, gente, a gente vai ampliar um pouquinho a nossa visão. Alguns de vocês já ouviram falar na visão setenária dos corpos, ou seja, nós vamos pegar o perispírito e fatiar um pouquinho para fins de estudo, né? Então, nós temos essa divisão que antes era tríplice, agora em sete partes. A primeira parte é corpo físico, que é corpo físico, ninguém erra na prova, é fácil, né? Não precisa nem estudar essa parte. Corpo físico é corpo físico, pronto. E aí, a gente tem uma questão que é o perispírito estruturado nos outros corpos. Como que a gente organiza isso, né? Vamos do mais denso para o mais sutil. Corpo físico, etérico ou duplo etérico, já vou falar dele. Corpo astral, que é a camada mais externa do perispírito, o corpo astral é a mais externa do perispírito. Quando a gente vê um espírito em vidência, a gente está vendo o corpo astral. mental ou mental inferior, causal ou mental superior, búdico e átmico. Isso é o perispírito fatiado de uma forma mais, tipo, dê um zoom, ampliei a visão ali dentro do perispírito. Ah, Plínio, não vai rolar, não vou decorar. Não, não decore, deixa pra lá, só entenda que a gente pode estudar o perispírito de acordo com as suas estruturas, isso é uma proposta teórica, uma visão setenária que se fala há muitos séculos de que o agregado humano é dividido assim. Mais pra frente, lá no ciclo 7, a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai estudar as estruturas do psiquismo. A gente vai entender que isso aqui está um pouquinho organizado de forma diferente e tal, mas isso é lá no ciclo 7, então só vou deixar a curiosidade. Uma coisa importante de se pensar é que o duplo etérico não é perispírito. e ele é um corpo transitório. Ele surge quando a gente vai reencarnar e vai embora quando a gente desencarna, desaparece, se desfaz na atmosfera. Então, ele se chama duplo etérico. Ele é um corpo que faz efetivamente a colagem, se fosse pensar em cola, do corpo físico com o perispírito. Então, existe uma conexão do corpo físico com o perispírito através de um corpo sutil chamado duplo etérico. É nele que ficam os centros de força, gente, que são os chakras, que fala no Oriente. A gente vai estudar isso lá no ciclo 2, centros de força, e vai entender a importância desse corpo duplo etérico, porque é ele responsável pela nutrição do perispírito, lá que eu falei com você que precisava ser nutrido, e do corpo físico. E tem uma atuação nas nossas glândulas, na produção de hormônios, então ele é super importante. Então, é o duplo etérico. Prazer, para quem não conhecia, graças a ele nós estamos vivos. Então, você vê, tem um negócio que é graças a ele que a gente está vivo e a gente vem conhecer os 50 anos, não é assim? Acontece com todo mundo. Sejam bem-vindos ao clube. Então, quem já conhecia o duplo etérico, levanta a mão. Massa, arrasou. Prazer, gente, duplo etérico, pessoas, duplo etérico, graças ao duplo etérico, a gente está encarnado. Importante, e a gente nem sabia que ele existia. Certo? Fomos bem? Ah, tem que saber? Não, não tem que saber, gente, é só teoria, é só conteúdo pra gente entender que as coisas são divididas assim. mas por que subdividir o perispírito? Não dá pra deixar uma coisa só? Dá, dá pra deixar. Mas ao subdividir eu começo a dar funções e atribuições pra cada partezinha. O carro anda, mas o pneu roda, o motor produz movimento, o tanque, a armazena gasolina, ou seja, se eu for estudar ele mais a fundo, no meu caso com o carro, eu só preciso aprender três coisas, que tem que pôr ar no pneu, encher de gasolina e levar na revisão a cada 10 mil quilômetros. É o que eu sei sobre o carro, pronto, entendeu? Ficamos com isso. Tem gente que aprofunda mais, mas depende do nível de interesse de cada coisa. Tá bom? Vamos bem? Tudo certo? Dúvidas? Ficou claro esse tema de que o duplo etérico não é o perispírito? Se a gente sair dessa página com isso gravado, já estou feliz. Entendendo a importância do duplo etérico, sabendo que ele é a sede onde ficam os centros de força e, por fim, entendendo que ele faz a conexão entre o corpo físico e o perispírito. Tá bom? Avançamos. Agora a gente vai falar de um tema interessante. Só agora, né? Até agora não estava interessante. Ficou ruim minha fala. Nós vamos falar de mais um tema interessante. Ah, melhorou. Senão a pessoa ficava uma hora falando de algo que não era interessante, que ninguém aguenta. Esferas espirituais. Esse é um tema que gera um pouquinho de polêmica, muitas vezes, principalmente quando a gente está começando os estudos de espiritismo, porque a gente está numa geração que assistiu cinema, que assistiu o nosso lar, que acha que vai desencarnar, vai encontrar aquilo tudo lá, daquele jeitinho, com nave espacial buscando, com carro que transbora, com teto de vidro, né? E talvez não seja exatamente tão cinematográfico assim as coisas. Então é um tema importante da gente refletir para a gente não ficar procurando cenário de cinema quando a gente desencarnar. Tá? Ok? Ah, Plínio, mas estava no livro, aquilo lá foi a descrição perfeita do livro. Ok, gente, tudo bem. Então vamos atualizar um pouquinho a percepção de quando foi escrito o livro, de como foi descrito, de como era aquela percepção, de como cada pessoa descreve essa cadeira, se eu pôr ela aqui em cima, como que vocês descrevem ela, né? Eu posso dizer que se vocês escreverem, vai sair umas 80 cadeiras diferentes aí no texto. Então se essa aqui é a minha cidade espiritual, e eu estou descrevendo ela, pode ser que quando eu for lá eu não vou encontrar o que vocês descreveram, né? Então esse tema é bem interessante a gente pensar que tem pontos de vista também, e leituras, e percepções, e energias. A gente pode estar no mesmo lugar e ver coisas completamente diferentes. Isso acontece com a gente em várias situações da vida. Sobre as esferas espirituais. Olha o que a Denauer fala aqui no Voo do Espírito, e é um tema importante para a gente refletir. Há também aqueles grupos que migram de uma região a outra em busca de melhores condições para viver experiências que lhes tragam diferentes possibilidades evolutivas. não há limites territoriais nem tampouco muros que possam aprisionar a mente humana. Olha a Denauer falando de mente humana aqui, dica sobre o perispírito. Sobretudo quando o espírito se encontra sem um corpo físico. Então, a partir dessa colocação, eu quero propor para vocês a percepção de que aquilo que estiver na nossa mente, no nosso psiquismo, quando a gente desencarnar, vai ser a esfera espiritual que a gente vai habitar. Então, efetivamente, não vai ter um ônibus esperando a gente na frente do hospital ou depois do acidente ou do lado de casa quando a gente dormir, dormir e não acordar para levar a gente para o lugar que a gente ganhou, comprou, mereceu, alguém deixou e tal. Não vai ser assim. Então, sim, estou, gostaria de informá-los a respeito e tal. Mas, vai ser exatamente como estiver a nossa mente sobre o lugar que a gente está buscando. Então, se a gente, aquilo que a gente acreditar, aquele conjunto de crenças que a gente tiver no momento de desencarnar sobre como vai ser o lugar para onde a gente vai, vai ser o lugar para onde a gente vai. porque é o nosso psiquismo, a nossa mente que vai criar a nossa realidade enquanto estivermos desencarnados. Vou um pouquinho mais longe. É a nossa mente que cria a nossa realidade enquanto estivermos encarnados também. A gente só não percebe. Mas a gente que constrói o nosso dia a dia aqui por escolhas, por decisões, por magnetismo, por crenças, por entendimentos da realidade e não vai ser diferente ao estar desencarnado. Então, a gente vai configurar a nossa esfera espiritual, a nossa cidade espiritual na nossa mente. Tá bom? E aí, gente, olha o que ele fala aqui também sobre isso. A vida na dimensão espiritual não é definida de acordo com estas macro polaridades morais. Não vai ser assim. Atenção, filhinha, pessoas com três pecados à direita, pessoas com seis pecados à esquerda, pessoas com dez pecados, espera aí que nós vamos ter que conversar para ver se vocês entram. Acima de vinte, desce. Não vai ser assim. Pode ficar tranquilo. Já falei para a minha avó, não precisa rezar um terço por dia, reza um por semana. Está tudo bem. Não vai ter esse negócio. Então, assim, na prática, gente, não são as macro polaridades morais que vão definir a dimensão espiritual onde a gente vai se encontrar. É o nosso estado psíquico. É como está nosso psiquismo. Tem vários relatos em livros espíritas de pessoas que se suicidaram se pensando em se livrar do problema e relatam que, exatamente como estava no dia anterior, ela acordou do outro lado com a mesma pressão, com o mesmo tema, com a mesma tensão. Então, a nossa realidade espiritual é a mesma, encarnada ou desencarnada. A diferença é que não vai ter um corpo físico e vizinho, reunião de condomínio, essas coisas. Mas isso a gente se livra daí. Acontece também. É bom. Alguma coisa a gente tem que se libertar. Pois os espíritos se organizam por... Olha o grifo aqui. O grifo é meu. Quando tiver grifado, eu que grifo. Eu adoro ficar grifando esses textos de Adenó. Afinidades, interesses e possibilidades de realização e de expectativas. Então, você vai encontrar pessoas que queiram fazer a mesma coisa que você está fazendo. Que queiram estar em algum lugar que você está querendo. Ou seja, é por afinidade. E é assim que a gente deveria conduzir a vida encarnada. Andar com pessoas que têm vontade de fazer as mesmas coisas. E visitar pessoas que pensam que têm uma visão de vida parecida. Isso é uma dica que libera a gente de um monte de encrenca. Às vezes que eu me encrenquei na vida, sempre eu estava com alguém que pensava diferente de mim. Ou eu encrenquei ele ou ele me encrencou. Porque eu também não sou esse santo todo. Mas é sempre assim. Agora, se você está com alguém que tem afinidade, que tem interesses em comum, tem possibilidades de realização de expectativas similares, a vida fica mais fluida. As coisas funcionam. Quem está ali do seu lado vai jogar o mesmo jogo, vai fazer acontecer para o mesmo sentido. Então, é nesse sentido que vai acontecer quando a gente estiver desencarnado. Não tem a filhinha do quantidade de pecados. Nem adianta ir anotando. Pode jogar fora a listinha. Porque eles não vão pedir. Deixa eu ver a listinha aqui. Não vai ter. Então, na prática é como vai estar nosso psiquismo ao desencarnar. Como vamos estar pensando a vida nesse momento? Como vamos estar lidando com os problemas nesse momento? O que vai ter no nosso? Que preocupação vai ter no nosso psiquismo? Por que eu atendo uma pessoa numa mediúnica que está há 80 anos tentando cobrar um cara que não pagou a vaca que ele vendeu para ele? O cara morreu há 80 anos e ainda está tentando cobrar o cara que não pagou a vaca que ele vendeu? Será que tem uma cidade espiritual das pessoas que tem vacas a receber? Não tem, né? É bem provável que não tenha. Por aqui, filhinha de quem tem vacas não pagas durante a encarnação, nós vamos ajudar você a cobrar ou o seu dinheiro de volta. Trazemos o dinheiro da sua vaca ou o seu dinheiro. Não é isso, gente. É sobre como está o psiquismo. A pessoa morreu com raiva e querendo vingar o cara que não pagou a vaca que ele vendeu. Ele ficou 80 anos preso naquilo até o dia que ele foi atendido numa mediúnica. Gente, a vaca já foi. Já comeram sua vaca, virou churrasco. O cara fala, o quê? Minha vaca? Mataram? Mataram faz tempo. Faz 70 anos já. Não tem mais o que fazer. O cara que comprou já morreu também. Daqui a pouco você encontra ele. Entenderam? é sobre isso. A pessoa se arrepende de ser atendida por um maluco que nem eu. A outra está pensando que, ai meu Deus do céu. Mas é isso, gente. É a realidade. A pessoa está atrás de um dinheiro de uma vaca de 80 anos atrás. Segue a vida, gente. Era uma vaca, já foi, você já morreu, a vaca já morreu, o cara que comprou a vaca já morreu. O dinheiro que se fosse pagar era réis, não serve mais para nada. E você está desencarnado, o réis não vai servir nem aqui, nem aí. É sobre isso? Fomos bem? Deu para entender isso? Da questão das macropolaridades? Então, não é sobre isso. Ah, Plinio, então posso sair chutando balde, aterrorizando? Não. Lembre que a gente tem que integrar habilidades, que a gente precisa. Como vai estar sua mente se você sair chutando balde, aterrorizando, prejudicando todo mundo? Vai estar tranquila? Você vai desencarnar e falar, uhul, ferrei muita gente, posso ir para o céu agora? Não vai dar certo. É sobre a nossa mente, é sobre o nosso psiquismo. Não é sobre a listinha de bom comportamento na agenda estrelinha. Quando eu entendi que estrelinha deixava minha mãe feliz, eu fiz um carimbo para mim. É simples assim, né? Se não vinha o carimbo da professora, tinha o meu, né? Para garantir. É, dá certo, gente. Eu indico. Carimbos resolvem o problema nessa fase de carimbos no caderno. Leva o microfone aqui para ela, professora. Vou aproveitar para amarrar meu tênis antes que eu caia e aí vai ficar engraçado. Sobre o exemplo da pessoa que se encarnou e ficou 80 anos naquela situação de cobrar a pessoa, a vaca, né? Isso. Não cobrar a vaca, cobrar a dívida da vaca, né? Coitada da vaca. Pronto, vamos lá. Eu sou o cara, tente me ajudar. Cheguei no plano espiritual. Estou procurando o cara que me deve a vaca. Tenta me ajudar. Não, tenta me ajudar. Vamos lá, vou fazer um teatro rápido. Escola de teatro, bora. Tenta me ajudar de qualquer jeito. Oi, tudo bem? Você viu um cara que me deve uma vaca? Desencarnei? Como? Agora eu cobro ele mais fácil. Deixa eu olhar aqui por cima. Deixa eu ver. Agora eu sou um espírito. Vou achar esse cara em qualquer lugar. A pessoa está fissurada, cristalizada, ele não ouve. Você vai falar para ele, amigo, a vaca já foi. Eu tenho que cobrar minha vaca. Me dá licença. E continua. É cristalização, gente. Encarnado, começa que ele não entende que desencarnou. Alguém tem que avisar. Eu gosto de avisar quando desencarno. Isso é bom. Meu amigo, você desencarnou. Você entendeu? Vou morrer. Não, você já morreu. Não vai morrer. Relaxa, respira. Vai estar tudo certo. Você morreu e não morreu. Olha que legal. Você está falando comigo? E no caso, ele acreditaria por você ser uma vaca? Não, pode ser que ele vá embora e continue procurando a vaca. E o cara, e a vaca, e tudo. Mas foi alguém que veio. Lá, quando ele estiver pensando que não achou, falou, será que comeram a minha vaca mesmo? É uma plantando a sementinha, né? Para ver se ele desencarnou. Isso é cristalização, gente. Quando a gente cristaliza em alguma coisa, só a gente descristaliza. Isso todo mundo já passou e tenho certeza que tem um monte de cristalização aí na mente. Quando você acredita ali, você não ouve ninguém, faz um monte de burrada, bate a cabeça, a pessoa fala, você está batendo a cabeça, você está vendo que está batendo a cabeça? Não, é assim que tem que ser, é assim que vai ser, é assim que eu aprendi, meu pai me ensinou assim, eu vou continuar procurando o cara da vaca, porque ele me deve. Então, usando o exemplo metafórico aí, né? Mas é sobre isso, é a cristalização da ideia que faz com que a gente não perceba. Vai ter espírito para ajudar? Vai, mas ele vai falar, não quero ouvir, obrigado. vou continuar procurando. Entendeu? Até que chega um dia, ele cansa, não acha, aí ele acaba se modificando, vai descristalizando, isso vai se dissolvendo e ele não vai ficar o resto da vida lá, ele vai ter que reencarnar, nem que seja para procurar o cara da vaca, entendeu? E aí nasce e vai procurar o cara da vaca de novo. Acontece, gente. Claro. Certo. Certo. Vou falar disso. Isso, vou falar um pouquinho dessas esferas. Não, pode ir, só estou lhe dizendo que eu vou falar, mas é importante. Quando você falou da procura da vaca, não é? Meus exemplos são ótimos. Eu estou entendendo. Aí quando você fala isso, a pessoa desencarna com aquele... aquela gravação no pé de novo. Isso. Cristalizado naquilo ali, procurando o cara que deve ele, querendo a vingança. Quando ele chega, eu não sei, mas eu vou supor... Na dimensão lá. Se eu desencarnar atrás da minha vaca, quando eu chegar do outro lado, aí eu vou querer saber, porque o cara não me pagou a minha vaca, eu vou ficar aflita por causa disso? É isso aí. Morre aflita e continua aflita. É exatamente isso. Eu acho que quando a gente passa para o lado de lá, a gente... Sim, vem um pozinho, né? Uh, estou no céu. Não. Não, não. É porque a gente pensa isso. Não, eu sei. A gente vai continuar agoniado com as mesmas agonias. Eu sei que eu vou ter a preocupação, mas eu acho assim, que quando eu chegar do lado de lá, alguma coisa vai fazer com que eu esqueça a vaca, aí o cara que me roubou a vaca, e eu vou passar por alguma coisa assim, que é maleta, mais... Seria ideal, mas não tem isso, gente. Não seria bom para mim. Seria assim, você vai para o umbral que você não presta, mas você vai esquecer o que foi que aconteceu. Você vai pagar por uma coisa que você vai pagar isso. Talvez a gente encontre o cara que deve a vaca lá no umbral, né? Se for pensar, né? Mas eu estou atrás do cara enquanto as pessoas me fizeram mal também. É por aí, ó. Sua fala é bem importante. A gente está brincando para ficar leve, né? Mas olha só. O que ela está falando é bem importante, gente. A gente segue com as mesmas agonias. A gente vai desencarnar com as mesmas preocupações. A gente só não vai levar o corpo físico. A mente vai igual, inteira. O que vai acontecer? O Plínio vai deixar de existir, mas esse espírito aqui que é o Plínio tem o mesmo psiquismo. Aí vai começar aquele sonho de que você vai tomar um chazinho, vai adormecer, vamos fazer massagem no seu pé e você vai seguir a próxima etapa. É sonho, gente. Inclusive, é cinematográfico. As diversas, como é que chama? Sim. Aí você vê que os intelectuais, professores intelectuais, aí ele vai dizer isso. Então, mas... Como a gente espera? Isso. Eu vou falar um pouquinho disso, que não é exatamente assim, mas... É só o problema que ele quer falar. Pronto, vamos lá. Que bom, eu adoro confundir as pessoas. Quando você fala isso, eu fico feliz, né? Não é assim? Eu sou essa pessoa. Eu já sou confuso, eu gosto de confundir as pessoas. Não sei por que me dão o microfone, né? Mas acontece na vida das pessoas. Eu estava me lembrando que você falou e pode me reencarnar aqui. Eu estava até imaginando assim se a hora iria continuar. Mas vamos lá. Boa. Você falou sobre a mente e o corpo. A mente é do corpo ou ela é do espírito? O cérebro como aparelho fisiológico é do corpo. A mente é do espírito e está no perispírito. A mente é do espírito, ó? É do espírito, não é espiritual. Ela é nossa como espírito e está no nosso perispírito. Oi? A mente não mente, né? Aí cada um que usa a sua mente, né? Mas a mente não está no corpo físico, ela está no perispírito. É do espírito, tá? E a gente usa o cérebro para fazer as conexões e como equipamento, tá? Foi? Vamos bem? Ó, seguindo aí a fala da nossa colega, que é importante, é assim, ó. Existe um agrupamento por sintonia e vibração. Nós vamos nos conectar com aqueles afins. Então, vai ter o cara que está cobrando a vaca, outro a cabra, outro o cavalo. Brincadeira, né? Estou usando a metáfora porque já está boa. Mas a ideia é que a gente vai andar com gente na mesma pegada, na mesma sintonia, na mesma vibração. Isso é importante. Por quê? Porque existe um agrupamento a partir de interesses, cultura, vínculos criados, crenças, expectativas, né? Então, eu desencarnei com raiva, quero vingar quem me deve. Vai ter um monte de gente com raiva, querendo vingar quem deve, reunido, pensando em como fazer isso. É normal. É natural, gente. A gente não procura as comunidades que a gente tem interesse no Instagram, no Facebook, né? Eu ia falar Orkut, não sei por quê, deve ser a minha idade, né? Saiu Orkut aqui na minha mente. A gente, porque eu falei comunidade, eu lembrei de Orkut. Mas a gente procura. A gente procura comunidades de interesse. Vocês não estão aqui num interesse comum, na Uli? Existe um interesse comum, embora tenha diversas propostas de filosofia de vida aqui, mas muito interesse em comum. É um assunto em comum, é uma proposta de estudo em comum, é uma universidade livre em comum. Então, uma premissa de uma religião que é o espiritismo em comum também, embora a gente não está discutindo a religião como religião e sim como filosofia, mas existem interesses em comum. Então, é isso que acontece. Encarnado ou desencarnado, nós vamos nos reunir por sintonia e vibração. E aí, ah, Plínio, mas eu não me reuni com aquela pessoa que eu encontrei junto ao trabalho. Sim, tem algo em você que conectou a ele, senão ele não estava lá do seu lado, encarnado ou desencarnado. E aí você tem que olhar e falar, o que meu traz esse tipo de assombração para o meu lado? Porque às vezes a gente não entende. Boa noite. Boa noite. Se nós nos agrupamos por sintonia e vibração, como é que se dá o processo de preparação para a reencarnação? Porque eu tinha entendido que esse processo preparatório era feito de forma que a gente se conscientizasse da necessidade de evolução e aí passaria para essa etapa de tentar evoluir. Mas se eu estou me agrupando com pessoas que têm a mesma sintonia, a mesma vibração, os mesmos pensamentos, como é que eu vou ter essa conscientização do que é necessário acontecer para que eu evolua? Embora seja das últimas três aulas, vamos pincelar o seguinte. A reencarnação como processo educativo nos coloca diante de experiências educativas. Essas experiências educativas vêm a partir de um equipamento nosso que se chama MOBI, vocês viram na aula, modelo organizador biológico, assistiram? Você assistiu as últimas aulas, três aulas de reencarnação? Então, tem uma estrutura ali no nosso perispírito que se chama modelo organizador biológico. Ele desenha a biologia do corpo, um corpo físico, as multiplicações celulares, os cromossomos, os cruzamentos, a partir das minhas necessidades psíquicas. A partir do que eu tenho no meu psiquismo. Então, ele vai desenhar um corpo, eu, que era brigão, que vim de uma vida cheia de violência e tal, ele desenha um corpo como? Pequenininho, fraquinho e tal, para não sair batendo em todo mundo. Dá uma apanhar de vez em quando, opa! Só um exemplo básico, mas, né? Assim, bem comparativo. Então, essa experiência de vida das pessoas, de quem vai ser meu pai, de quem vai ser minha mãe, se eu vou reencarnar na Suíça ou vou reencarnar na faixa de Gaza, tem a ver com acordos estruturais meus com as pessoas e agrupamento por necessidade e interesse. Então, se eu tenho que passar uma experiência de vida, de lidar com o poder, eu vou nascer numa família que o poder seja algo natural. Se eu tenho uma experiência necessária de lidar com a falta de dinheiro, eu vou nascer numa condição que o dinheiro é um problema. Se eu tenho uma experiência de lidar com o excesso de dinheiro, eu vou nascer filho de alguém rico, mas já é uma herança gigante, eu vou fazer um monte de coisa legal, eu vou fazer um monte de caca. Então, isso tudo é estrutural. Isso se organiza a partir de cada psiquismo. É mega louco se for pensar, né? Matematicamente, pensar em cruzar tudo isso dá uma exponencial maluca, né? Que é como que faz para isso tudo acontecer? Tudo como... Agora eu não vou ter como não dar essa palavrinha que ela vai ser lá do ciclo 6 e 7. Predisposições. Ou seja, existem predisposições na minha encarnação que vão me oportunizar experiências de aprendizado e eu vou lidar com elas melhorando, integrando a habilidade ou reclamando da vida e morrendo e nascendo de novo na mesma predisposição. Por isso que as afinidades são importantes. Foi? Mas isso a gente vai aprofundar super bem. Predisposição, tendência, ciclo 6 e 7. A gente vai fazer um aprofundamento bem importante sobre isso, tá? E aí, gente, pensar um pouquinho, e essa é uma chave que a gente começa a virar, porque é importante, que é nós evoluímos a partir da integração de habilidades e não de polaridades morais. Então, a pergunta é, eu estou integrando a habilidade? Não é se eu estou sendo bom ou ruim. Até um... A partir da influência do cristianismo, dessa visão judaico-cristã que a gente foi criado, no Ocidente principalmente, a gente tem uma ideia de que fazendo o bem vai para o céu, evolui, fazendo o mal vai para o inferno e não evolui. Vai chegar na fila, vai fazer a listinha dos pecados, e aí, dependendo da quantidade, não fica, não entra, né? Não é isso. A pergunta é, eu estou evoluindo a partir de quê? De integração de habilidades. E aí nós vamos estudar um pouco ao longo da Uli, que habilidades são essas, o que é integrar uma habilidade, onde eu vou guardar essa habilidade? Ela é do espírito. Onde vocês acham que eu guardo essa habilidade? Isso. Mais detalhadamente, aonde? No psiquismo. Isso aí. Então, assim, eu vou gravar essa habilidade. É do espírito. Então, ele sabe, ele integrou, né? O espírito integrou o valor à vida. Então, ele não tira a vida das pessoas por besteira. Ele não mata uma pessoa porque não pagou a vaca. Porque ele dá valor à vida. Não é porque ele é bonzinho e quer ir para o céu, e ele é temente a Deus. É porque ele aprendeu a dar valor à vida. Então, uma vaca, uma dívida de uma vaca não vale uma vida humana. Então, ele não tira a vida de alguém por causa de uma dívida de vaca. Só que, sem exceção, todos nós já tiramos a vida de alguém em alguma encarnação por alguma dívida. Porque era assim que cobrava a dívida, 100 anos para trás. Serasa é recente. Antigamente era na faca. Ainda é em alguns lugares. Então, assim, é para a gente entender que isso é uma coisa que se integra com o tempo. A gente vai integrando. Eu integrei valor à vida. Ao invés de pegar a faca e matar o cara que não me pagou a vaca, eu processo ele. Emito um boleto e ponho no Serasa. Entenderam? Porque ele não pagou a vaca. Esse exemplo é para a gente entender a ideia da polaridade moral com a integração de habilidade. Tá bom? Isso vai ser bastante tratado aqui na Uli e, de alguma forma, é um tema que a gente tem que começar a pensar. Não é para sair daqui resolvido nisso. Por quê? Porque é provável que nos últimos 400 anos a gente aprendeu, antes de ouvir essa questão de integração de habilidades e macro polaridades morais, que evoluía fazendo o bem e evoluía fazendo o mal. Então, o que a gente está propondo é não evolui, não anda para trás, a evolução é para frente. E, a partir da integração de habilidades, ou seja, à medida em que eu integro habilidades, e são várias, eu evoluo como espírito, eu cresço como espírito e eu crio uma sociedade melhor para mim e à minha volta. Dique. Olha, eu não peguei direito essa questão aí de polaridade moral, não entendi, não. Assim, a gente... Não é só a tradição judaico-cristã, são várias tradições, em vários locais do mundo, inclusive, desde a tradição egípcia, que fala dessa questão de você fazer o bem. Então, assim, eu acho... Não sei. Me parece que a tradição... Se essa tradição foi legada, eu acho que ela tem alguma importância. Eu não sei se eu entendi direito, mas, assim, me parece que, assim... Não sei, não sei o que eu entendi. Pronto, vamos lá. Ok. Fazer o bem não é a polaridade moral que eu estou falando. A polaridade moral é separar o mundo entre os que fazem o bem e os que fazem o mal. Isso é a polaridade. Ou seja, o mundo não é... A evolução humana não é dividida entre os que fazem o bem e os que fazem o mal. Essa é a proposta. Ou seja, eu posso estar... Alguém aqui fez algum mal essa semana? Levanta a mão. Só eu? Eu preciso melhorar muito mesmo. Vocês são bons. Arrasaram. Então, só eu fiz... Ah, você fez também? Boa. Estamos de dupla já. Mais alguém? Você não fez nenhum malzinho essa semana? Pequenininho? Ah, já entra para o grupo dos que fizeram o mal. Então, a ideia, gente, é entender que não podemos separar o mundo entre duas partes. Quem faz o bem e quem faz o mal. E não é fazendo o bem somente que evolui como espírito. O espírito não evolui somente ao fazer o bem. Fazer o bem é consequência da integração de habilidades. E aí, o que você está falando é válido, claro, que a gente procura ser uma pessoa de bem, fazer o bem para quem está à nossa volta. Mas não é isso que vai garantir a nossa evolução. Porque eu posso fazer o bem, faço o bem, faço o bem, faço o bem, e não evoluo. Fazer o bem é só uma escolha, uma atitude. Agora, ao fazer o bem, qual é a habilidade que eu estou integrando? Como que eu estou integrando? Porque eu posso estar fazendo o bem só maquiado ali, fazendo superficialmente. E por trás disso tem alguém que está prejudicando. Então, essa polaridade moral, essa discussão sobre a polaridade moral é para a gente não separar o mundo entre bem e mal. Quando eu falo da tradição judaico-cristã é porque a ideia de céu e inferno foi consolidada no nosso psiquismo nos últimos 400 anos por essa tradição. Por isso que eu usei ela de exemplo. Então, assim, a gente aprendeu e foi para esse lugar de, olha, não faça o mal porque se fizer o mal vai para o inferno. Faça o bem porque se fizer o bem vai para o céu. Isso está no nosso psiquismo nas últimas encarnações, principalmente por esse conceito cristão do bem, do homem de bem, fora da caridade não há salvação. Isso precisa ser discutido de uma certa forma numa proposta de evolução pessoal, tá? Mas não é uma questão de certo e errado, é uma questão de não separar o mundo entre certo e errado. É nesse sentido, tá bom? Dique. Boa noite. Boa noite. Eu estou percebendo com ele que você está dando ênfase à evolução através de habilidade e tal. Eu entendo que você ganhar habilidade é importantíssimo. Chegar até a ser um cientista. Mas, chegar a ser um cientista, se evoluir moralmente, É um problema. É um problema gravíssimo. Explode o planeta, né? Porque você sabe que o quanto isso é importante é a evolução moral. Então, eu acho que não tem que dissociar. Na questão de polarizar, o mal existe, todo mundo sabe. E o bem também existe. Então, por que negar isso? Tudo bem. Nós devemos dar, talvez, até mais importante, importância, evoluir moralmente primeiro, para depois ganhar habilidade. Técnica, habilidade da matemática, na física, ser um cientista, ser um grande advogado. Não adianta ser um grande advogado sem moral. Então, a moral é o que nós estamos precisando no Brasil. Pronto. Vamos lá. só para a gente consertar, não é sobre isso habilidades. Isso que o senhor falou tudo é conhecimento formal. O cientista, o advogado, isso é conhecimento formal. Habilidades integradas estão para além disso. Então, eu dei um exemplo, por exemplo, como valor à vida. Valor à vida não é conhecimento formal, não se aprende na faculdade. Se desenvolve ao longo de várias encarnações, entendendo a importância da vida do outro, de não tirar a vida do outro, de quanto vale a vida de um ser humano e tal. Isso é uma habilidade integrada, dar valor à vida. Então, entre outras, eu não queria aprofundar porque eu vou acabar saindo do tema da aula, mas concordo com essa questão da importância do comportamento social, pensando em moral. A gente vai discutir isso em algumas aulas, em outros ciclos, mas o que a gente está propondo aqui, a reflexão é não dividir o mundo de forma maniqueísta entre bem e mal, certo e errado, céu e inferno. Essa é a primeira proposição. Então, o mundo não é dividido a partir disso. Dois, a evolução do espírito não está ligada diretamente à questão moral, e sim a quanto ele integra de habilidades. Ao integrar as habilidades, ele vai se adequar moralmente à sociedade em que ele nascer. Então, essas questões de ética e moral dependem muito da questão sociológica. o que é ética e moral aqui, o que é ética e moral na Arábia Saudita, o que é ética e moral no meio da África, lá, quando está passando fome. Então, essas questões são questões para se discutir filosoficamente. Mas, o que a gente está dizendo é, a reflexão que eu quero deixar para vocês nesse tópico da aula é, não separar o mundo entre certo e errado. E uma questão que a gente propõe é que não existe o bem e o mal, existe o mal como a ausência do bem. Então, teoricamente, só existiria o bem. Quando o bem está ausente, surge o mal. Mas aí, uma outra maluquice filosófica que a gente deixa para um outro dia, senão a gente sai do tema demais. Bora lá. Peraí que eu não estou lhe ouvindo bem. Deixa eu me aproximar aqui. Vamos lá. Coloca um pouquinho de frente assim o microfone, que ele vai assim. isso. Certo. Sim. Legal, uma super atitude na vida. Sim. E aí, outra coisa que eu queria ter tudo aqui. A gente destrua muitos dogmas de outras religiões para fazer o nosso. Eu achei que devia passar um pouco disso. Não, tranquilo. A ideia não é destruir. Eu acho que a gente nem está falando de dogmas, a gente está falando de uma ideia de, para nós, como que a gente vai entender a evolução do espírito. E aí, em cada religião, em cada crença, em cada um, traz um olhar sobre isso. Lembrem que eu falei no começo que não existe verdade absoluta e eu estou longe de ser dono de alguma verdade. Pelo contrário, eu sou o mais dono das interrogações possíveis que eu conheço. Eu não conheço alguém com tanta interrogação quanto eu. Então, quando eu der uma aula para vocês, e a gente vai se ver mais algumas vezes, saibam que eu vou entregar um monte de interrogação. E aí, vocês usam as que convier e as que não convier, vocês jogam e falam, esse cara é maluco, eu não vou entender isso. Fique à vontade. Tá bom? Pô, deixa eu virar aqui, senão a gente engosca muito. Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa questão das habilidades que eu acho que está ficando muito fixo na cabeça da gente que quando a gente ouve a palavra habilidade, automaticamente a gente está nessa experiência momentânea. Sim. A gente fala de habilidade de aprender a fazer alguma coisa, de aprender a cantar, de aprender a trabalhar. Não, não é isso. E é justamente isso. Eu acho que a ideia quando você fala que existe essa separação, essa polaridade moral e a aquisição e a integração das habilidades, é que a gente tem que entender que as habilidades nesse caso são habilidades evolutivas. Como ele falou, de você aprender hoje, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Eu sou brigona e toda vez que eu bato, eu bato para matar. Aí eu já comecei a entender que se eu matar, não vai ser tão legal, mas eu já melhoro no sentido de que na próxima vez eu não vou brigar para bater, eu vou brigar para discutir. Então, teoricamente, eu já estou tendo uma evolução, porque eu já aprendi o valor da vida. Porque começou a integrar essa habilidade. Então, na verdade, se naquele momento eu desencarnar, eu vou ter um ponto a meu favor, porque eu consegui entender que no momento que eu exerço a força para agredir, para ferir, é ruim. Mas eu aprendi, a tentar discutir os meus problemas na base do diálogo e tentar convencer o outro que eu estou certa. Então, não sou a melhor das pessoas, mas naquele momento eu tive uma aquisição de habilidade que me fez melhorar. Em processo, porque ela vai acontecer ao longo de várias encarnações até que ela se consolide e que você não tenha mais necessidade de provar a sua verdade para o outro. É isso aí. Eu entendo que quando eu tenho a integração de habilidade, é a partir do momento que eu começo a entender que eu posso abrir mão de determinadas coisas por outras que vão me fazer ter um processo evolutivo e que vão me levar a um lugar melhor. Sim, é algo nesse sentido. Está bem encaminhado o sofá. Gente, vou avançar um pouquinho, tá? Pô, deixa eu avançar um slide, aí a gente segue com a pergunta, senão eu não vou desenroscar. Eu ia falar assim, eu estava super bem, bati 8h30 nesse slide, a gente está 25 minutos nesse slide. Ele é a metade, tem uma colinha minha ali, 12h24. Vai, pergunta, porque vai mudar completamente o assunto aqui, eu não vou conseguir encaixar a sua pergunta depois. Oi, boa noite. Oi. É bem rápido, só para fazer um comentário que eu acho que ainda sobre essa questão do maniqueísmo, né? Talvez a gente entenda que o bem e o mal existem dentro de todos nós. Porque antigamente você pensava que a pessoa ia para o céu, que a pessoa má ia para o inferno. Na verdade, a pessoa que a gente sente boa não está aqui. É, talvez nem exista, né? Se a gente vem aqui é porque intencionalmente ou não e muitas vezes intencionalmente nós sentimos inveja, nós fazemos coisas de fato para machucar o outro porque a gente tem raiva naquele momento. E, ou seja, o mal está dentro de todos nós. Nas devidas proporções mais em algumas pessoas e menos na outra. E menos em outras. Então, nós estamos aqui justamente para trabalhar nossa forma de manifestação e caminhar em direção ao bem. Então, não existe esse maniqueismo. O mal e o bem estão... É, isso. É interessante essa sua fala e lá no ciclo 6 a gente vai aprender exatamente isso, que é entender que esses opostos estão dentro de nós. Então, a gente não precisa dividir o mundo. A sua fala é boa porque é nesse sentido. A gente não precisa dividir o mundo entre certo e errado porque o certo e errado está dentro de nós. Quando eu falo na nossa fala anterior de que o mal é a ausência do bem, quando a gente não consegue se manifestar no bem e a gente se manifesta no mal. E isso, quando eu perguntei, as pessoas têm um pouquinho de... Eu já ergui primeiro aqui para garantir porque vocês fossem olhar, mas eu tenho certeza que alguma maldadezinha vocês fizeram durante a semana. Nem que seja matar uma formiga. Eu entrei no carro, hoje tinha uma aranha desse tamanho. Eu matei. Eu tenho pena da aranha, mas entre eu e ela, eu dirigindo uma aranha gigante, falei, para o carro, matei, acabou. Eu fiz a minha maldade do dia, matei uma aranha. Mas isso não é maldade. Mas é, para mim é. Sou vegetariano há 20 anos, não mato nada para comer. Matei a aranha com medo que ela me matasse. Olha que pessoa, o que a gente é frágil. Mas só um exemplo simples para ilustrar. De qualquer forma, a sua colocação é bem boa porque isso se chama, para ficarem com a palavra, quem gosta de palavra boa para ficar pesquisando, enantiodromia, que é a existência dos opostos dentro de nós, no nosso psiquismo e faz com que a gente viva essa tensão do bem e do mal. e viva esses opostos para que eles se estruturem e façam a gente avançar. Tá bom? Fomos lá? Tarefas e ocupações dos espíritos. Eu nem posso perguntar se ficou uma pergunta desse tema que fechou que vai vir mais 50 perguntas. Ótimo quando isso acontece que a gente sai cheio de dúvida, vai para casa bugado. Gente, a primeira questão é pensar em trabalho. Pô, Plínio, sério que vai ter que trabalhar depois que eu morrer? É sério? É isso mesmo? Achava que ia me livrar desse negócio, já me aposentei e tal. Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação, a reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento, ensino, tarefa de auxílio, socorro e cura. Gente, tem tudo lá de acordo com a configuração de cada um. Ela perguntou, mas ninguém vai falar para ele que ele não tem mais que cobrar a vaca? Vai, vai ter gente lá trabalhando o psicológico, um psicólogo de plantão lá. Mas o psicólogo resolve numa fala, gente? Você faz 20 anos de terapia e está travado repetindo a mesma besteira, às vezes? Não é assim tão simples, porque a gente está em processo de aprendizado, de desenvolvimento. Então, na prática, vai ter várias atividades para a gente exercer naquilo que já se pensou que era erraticidade, que era algo que eu ia ficar sem fazer nada para poder reencarnar depois. Então, a gente vai desencarnar, o mesmo psiquismo, porém com outro personagem. Plínio é um personagem. Eu, espírito, estou desenvolvendo esse personagem aqui durante essa encarnação. Desencarna, o Plínio morre. Ficam as memórias, os aprendizados e as habilidades que o Plínio conseguiu integrar. E os problemas que o Plínio não conseguiu se liberar. As coisas cristalizadas, a dívida da vaca, a raiva de não sei quem, a pendência de fazer não sei o quê, a culpa por não ter feito não sei o quê, a culpa por não ter pago a vaca do cara. Da mesma forma que tem alguém querendo cobrar a vaca, tem alguém culpado por não ter pago a vaca. São dois lados da mesma história. Então, efetivamente, quando a gente for vivenciar isso como desencarnado, a gente vai configurar a nossa realidade e nesta realidade vai desenvolver alguma tarefa. porque vai ter tarefas lá, vai ser convivendo com espíritos afins, com pessoas com o mesmo interesse, com pessoas que precisam do seu trabalho e daquilo que você já tem como habilidade. E eu não estou falando só de conhecimento formal, do que eu aprendi para ser cientista, médico, advogado e tal. Estou falando de habilidade de lidar com o humano, de lidar com a vida, de cuidar, de ceder, de conversar com as pessoas. Então, são outras para além das aptidões formais. Nesse sentido, a outra pergunta que acontece também é e a alimentação? Vai viver? Como que funciona? Vai ter comida quando eu desencarnar? Eu sou uma pessoa que como seis vezes por dia. Como que vai ser quando eu desencarnar? A hora que bater dez... Eu como as oito, as sete, as dez, as doze, as duas, as quatro e as sete. E aí, quando eu chego em casa, antes de dormir, eu faço minha ceiazinha de vitamina. Então, sete vezes, considerando o café da manhã. E aí, desencarnado, sete vezes. Quem vai ter minha lancheirinha lá, que eu tenho minha bolsinha cheia de marmitinha? Então, na prática, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não vai precisar de alimento mais físico, material, cenoura, beterraba. A gente vai precisar de fluido. Porque, no fundo, a alimentação que a gente come, ela nos dá nutrientes, tabela periódica, e fluido. Quando eu pego uma cenoura, ela tem o quê? Nutrientes e fluido. Ela tirou o fluido da natureza e veio nela. Está fluida, tem vida. Se a cenoura ficar jogada lá, ela vai secando, não vai? Foi embora os fluidos, ela não tem mais vida. Fica só a fibra. As coisas que vão se desfazendo lá, e aí pensar em biologia, não é minha área, mas vai saindo lá, se perdendo os nutrientes lá, à medida que vai evaporando, secando, estragando. E sobra nada, sobra fibra ali, a casquinha, sei lá. Então, a gente, como espírito, vai precisar de fluidos. E aí, essa perspectiva, são os fluidos que vitalizam, e a colega tinha perguntado, como que nutre o perispírito. Porque nesse momento, a gente tem espírito, somos espíritos, e temos somente o perispírito, que é feito de fluido vital. E a gente vai nutrir ele, a partir daí. Ah, mas vai ser como? Vai receber uma cápsula, né? Coma uma por dia? Não, vai ser como a gente acha que é. Como que é o psiquismo? Quando a gente desencarna, como que a gente sabe, que a gente ganha energia, e vitalidade? Antes de morrer aqui, se eu perguntar para vocês, como que eu faço para ganhar energia e vitalidade hoje? Comendo e respirando. Então, assim, para aqueles que ainda não vivem de sol, como os yoguis lá, do Himalaia, a gente come e respira. Respira, entra oxigênio, gera energia nas células, aquela coisa de mitocôndria, e comida, que se transforma em energia e nutrientes. Quando a gente desencarnar, a gente acha que precisa o quê? Respirar e comer. Quando a gente atende um espírito na mediúnica, às vezes ele está asfixiado. Eu não consigo respirar. Mas você não tem mais pulmão. Oi, tudo bem? Você não tem mais pulmão, você não precisa respirar. Ah, se acalma. respira e fundo. Respira e fundo. Respira e fundo como, gente? Se ele não tem pulmão. Então, você está no atendimento de um espírito desencarnado, ele fala assim, respira e fundo. E ele respira. Por quê? Porque o psiquismo dele entende que respirar é algo possível. Ele não tem mais pulmão. Não tem pulmão no perispírito. Pulmão é do corpo físico. Não precisa mais respirar. Ele vai trocar fluídos com o ar naturalmente, sem passar pelos brônquios. Sacaram isso? Mas o psiquismo acha que precisa respirar. O psiquismo acha que precisa de uma pizza, que precisa de uma sopa. Que a avó servia a sopa para ele se acalmar. Então, como que você acalma ele? Com a sopinha da avó. Imaginária. Tipo, Harry Potter. Não tem a sopa. Então, isso tudo está no psiquismo. O que está nutrindo ali naquele momento? Os fluidos. Então, quando eu imagino uma sopa, imagino respirar, imagino uma água, eu estou usando aquilo para transportar fluidos. Mas não tem água. Você não vai dar água para um espírito beber. Mas você oferece. Toma essa aguinha aqui. Ele pega e fala, poxa, obrigado, matou minha sede. Não está com sede. Ele não tem mais corpo físico. O corpo físico que tem sede. Mas é o psiquismo que tem. Digue. É só uma curiosidade. Eu assisti aquele filme Nosso Lá. E tem uma cena que eles estão na mesa. Tudo imaginação. Tudo imaginação. Pode imaginar a mesa mais lindona, com a comida mais gostosa, e aí você vai comer aquilo que você imaginar. Tipo, Gina é um gênio, a feiticeira. Mexe o narizinho, cardápio completo. Sem precisar cozinhar e sem precisar lavar louça. Que incrível. Isso é tudo imaginação. Não vai ter cozinha fazendo as coisas. Você vai imaginar e isso vai ser fluídico. Ah, e lazer, gente. Lazer tem também. Tem também. Música, palestra, leitura, encontro com espíritos afins em temas ou tarefas. Vamos estudar tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Vamos fazer uma trilha na chapada. Para quem é médium e está na trilha e encontra os espíritos fazendo trilha. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. É incrível. Você está na trilha e fala, pô, gente, é a mesma trilha que eu. Dá um tempinho, né? Fazendo uma trilha aqui, né? Aí pensar que eu já desencarnei, estou há três dias fazendo trilha aqui. Será que eu estou vivo? Às vezes eu me pergunto, porque eu faço uns negócios meio exagerados de trilha e eu falo, será que eu ainda estou vivo? Será que eu morri? Por quê? Porque efetivamente a gente vai fazer isso desencarnado também. Ah, mas não fica lá no céu? Não. A dimensão espiritual é aqui, agora só está numa outra dimensão. Mas, né? Por exemplo, quando a senhora pôs a bolsa aqui no colo da pessoa, né? Tem uma bolsa no colo da pessoa. Você pôs a bolsa no colo dele, mas você não viu ele, então ele segura a bolsa. Entendeu? Ele está aqui assistindo a aula, está curtindo e tal, o problema é que a gente está dando aula e eles começam a perguntar também. Aí bagunça a mente, mas daí você tem que desligar, achar viva, peraí, pergunta depois, pergunta aí para o outro que está desencarnado ali falando. Tá? Mas está tudo bem, ele está em outra dimensão, a bolsa não está pesando, mesmo que esteja pesado. Certo? Fechado? Tudo bem isso? Tranquilo? Então, porque a gente tem que lembrar daquela premissa, vai ser como o nosso psiquismo criar. Então é assim que vai acontecer. Ah, então quer dizer que eu vou poder fazer as mesmas? Sim, você pode começar fazendo as mesmas coisas, mas tem coisa que não vai mais fazer sentido. Quando você estiver desencarnado, talvez não faça mais sentido para essa nova fase, ou para o que você já é, ou para quem você vai ser, ou para quem você já foi. Assim como deixar de fazer sentido algumas coisas. Eu já virei carnaval cinco dias seguidos, hoje eu não viro um. Meio, nem viro. Carnaval, oba, trilha, bicicleta, fui, chapada. Aí é fase. Quer dizer que carnaval é ruim? Faz mal? Não. Quer dizer que nesse momento não faz mais sentido. Então é por etapas da vida também. Quando eu estiver desencarnado, talvez não faça mais sentido a bicicleta. Mas ai de quem usar a minha bicicleta quando eu morrer, já fica avisado. Vai demorar um tempo para eu desapegar dela. Melhor eu vender antes de eu morrer, que senão não vai dar certo. Agora se eu morrer pedalando, então vixe, Mariana. Aí é melhor nem vender, porque a pessoa vai ficar assombrada por mim. Vai pedalar, vai sentir um friozinho no pescoço. Eu vou estar lá pedalando. Gente, olha só. Essa discussão sobre erraticidade, ela é um pouquinho polêmica, mas eu gosto de trazer para a gente sair dessa proposta, porque às vezes quando a gente está lendo livro dos espíritos e livro dos médiuns, algumas coisas precisam ser contextualizadas. Foram 160 anos atrás. O mundo era diferente 160 anos atrás. Existia uma proposta de quebra de paradigma muito maior do que tem hoje. Então ao ler aquilo, você tem que se imaginar na França de 160 anos atrás. mas como que era, o que que era, que discussão estava acontecendo, por que aquilo foi feito daquela forma, que abordagem era aquela, que espírito que estava ditando aqueles livros, qual era a formação religiosa desses espíritos dos últimos 200 anos. Então a gente tem que pensar um pouquinho nessas influências e nessa conjuntura social, sociológica ali para fazer leituras. Então, quando eu estava começando a falar que existia vida após a morte e que efetivamente a gente continuava vivo, não dava para falar que ia seguir com o mesmo problema. Imagina isso, viram... Hoje a gente já começa a falar, você já entende que a gente morre, mas não morre, que desencarna, que a vida segue. Então está tudo bem começar a pensar que talvez eu siga com o mesmo psiquismo, com as mesmas questões, buscando cobrar o cara que não me pagou a vaca que eu vendi. Então, quando a gente fala de erraticidade, não existe a propriedade de espaços no céu. Então, aquela... Teve fase que já se vendeu o terreno, provavelmente alguns ancestrais compraram terreninho no céu. Não precisa nem ir muito longe, uns 200 anos para trás, uns 150 aí, a gente estava comprando nosso terreninho no céu. E não precisa comprar, porque a gente que vai formatar, então é a gente que vai desenhar se a gente quer a mesa do banquete do nosso lar ou se a gente quer comer na floresta com um monte de gente hippie lá, comendo na floresta, frutinha, catada da árvore e tal. Então, é como a gente desenhar. Os espaços são livres conforme a estrutura perispiritual de cada um, ou seja, conforme o psiquismo de cada um. Se eu me imaginar morando aqui, eu vou morar aqui. Ah, mas eu já moro aqui. Não é assim, porque não é físico, é outra dimensão. Talvez tenha até conflitos aí teóricos de duas pessoas ocuparem o mesmo lugar no espaço. Olha que legal, acabei de pensar isso, nunca tinha pensado. Será que desencarnado a gente pode ocupar duas pessoas no mesmo lugar no espaço? Vida em comunidade, pensar um pouquinho sobre isso. A gente já vive em comunidade, a gente vive em sociedade, a gente vive em condomínio, a gente trabalha em sociedade. Algumas pessoas trabalham sozinhas, mas a maioria trabalha com outras pessoas. a gente frequenta a ULIN Sociedade, a gente tem uma família, um núcleo social mais apertadinho que a família e tal. Então, já temos essa experiência, já é uma habilidade que vem sendo integrada, viver com o outro, viver dividindo com o outro tarefas e, como fala, conquistas. não existe uma governança coercitiva, um governo central, algo parecido, então não tem uma estrutura governamental onde alguém manda, alguém obedece. Não é assim a vida espiritual, ela é conforme o nosso psiquismo. Vai ter alguém lá querendo mandar? Claro que vai. Quantos vão desencarnar querendo mandar a gente? Quantos a gente conhece, quantos a gente é, quantos nós somos os que querem mandar nas pessoas? Quantos vão desencarnar nessa proposta psíquica de eu mando em quem tiver a minha volta? Então, isso vai ser natural, mas não tem isso oficialmente. Manda quem, o louco que quiser mandar vai ter um louco que quiser obedecer, ponto final, é mais ou menos por aí. A gente está lá numa proposta desencarnada e que a gente vai viver com a mesma questão de sociedade. Ninguém manda em mim a não ser que eu queira. Teoricamente, deveria ser assim. E aí, cada um usa essa frase conforme a sua experiência de vida. Então, assim, é uma questão de decidir. Tudo bem, eu concordo. Não, mas tem coisas para cumprir. Sim, tem regras da sociedade, porque eu decidi morar aqui e eu sigo as regras daqui. O direito daqui, o critério moral daqui. Posso ter quatro esposas? Posso sim ou não? Não posso? Não devo? Posso, eu posso. Vai estar certo, juridicamente já vai estar errado, porque no Brasil não é permitido. mas aí você casa oficialmente com uma e pega três diamante na lista. Daí pode? Aí moralmente não é tão legal. Aqui, mas na Arábia Saudita se eu não tiver, eu estou ferrado, eu sou um homem que não cumpri meu papel de homem. Entenderam? Então, é sobre isso. Como que vai ser lá? Vai ser como a gente acreditar. Uma coisa importante respeito à lei de sociedade. Nós vamos ter uma aula sobre lei de sociedade aqui, depois da aula 14 a gente começa a dar as leis de Deus e uma delas é lei de sociedade. E isso é importante. A lei de sociedade ela é uma premissa, ou seja, existe uma necessidade de respeitar o espaço, o direito, a liberdade de cada um. Isso é uma habilidade que a gente vai ter que integrar com o tempo. A gente ainda não é muito bom nisso, a maioria de nós. E quando eu falo a gente eu me incluo. A gente invade um pouco, a gente quer mandar, a gente quer que o outro faça como a gente acha que deve ser, principalmente os mais próximos. Com o filho, então, nem se fala. A gente acha que comprou na feira e quer mandar de cima a baixo. Mas isso é um outro tema de outro dia. Então, é importante entender que sim, existe a lei de sociedade enquanto a gente estiver desencarnado também. Limitações semelhantes aos encarnados. A gente vai ter limitações, gente. Ah, mas eu vou poder volitar. Claro, vai, mas aqui você também volita, pega uma passagem e volita, pega o avião e volita. Voa, né? Ah, mas é limitado porque você não é piloto, se você tivesse o avião e fosse o piloto, você voava para onde quisesse. Então, é só uma questão conceitual. Então, vai ter limitações, sim, vai ter limitações pessoais, as mesmas limitações que a gente tem encarnado, a gente vai ter desencarnado e a vida segue. Agora, a gente não tem corpo físico, então, alguns problemas do corpo físico não vão nos ter. Né? A academia, seis da manhã, já não é mais necessário. Olha que legal. A maioria se escapou. Agora, tem gente que vai ficar chorando porque não tem academia, né? Foi? Tranquilo? Então, alguns insights aí sobre as condições. e a importância das experiências relativas à realidade em que se encontram. Ou seja, a realidade em que a gente se encontrar ao desencarnar é a realidade que a gente precisa vivenciar. E aí, aquilo que a gente construiu a partir do nosso psiquismo é o que a gente vai precisar transformar, usar e fazer para fazer diferente, para seguir integrando a habilidade, seguir praticando a vida ao ponto de superar aquela limitação que criou para a gente um cenário difícil ou não. Que é o que a gente falou das predisposições que a gente vai estudar lá no 6 e no 7. Que é, criamos experiências que parecem ruins ligadas normalmente a uma limitação nossa para que a gente se desenvolva em integrabilidades. Ok? Vamos bem? Tranquilos? Olha só, em condições do espírito desencarnado, a gente tem a lei de afinidade. Olha o que ela fala. Os espíritos se agrupam por afinidade e padrão vibratório. Além de mútuos interesses conforme níveis de evolução. Aquilo que a gente já falou. Tarefas similares às que se dedicou na Terra. A gente vai seguir fazendo o que a gente sabe fazer. Então, eu desencarnei como médico, vou procurar fazer o que quando eu desencarnar? Cuidar das pessoas, cura e tal. É natural que eu procure isso. Até que eu comece a me conectar com outras habilidades, porque na outra encarnação eu era engenheiro, eu era pedreiro, eu era artista, eu era bailarina, eu era músico, eu era atleta, eu era nada, eu era hippie, eu era andarilho, o que for. Eu tenho várias experiências dentro de mim. E não é uma mais ou menos evoluída naquela questão que a colega falou. Ah, mas vamos se reunir. Não, gente, pode ser que eu desencarne com doutorado e queira simplesmente andar na trilha por 50 anos. Não quero mais doutorado, não quero mais dar aula, não quero mais falar de física quântica, não quero mais falar de direito constitucional, não quero, entendeu? Eu quero virar, porque eu tenho outros conteúdos. Às vezes eu polarizo numa encarnação e quando eu desencarno eu quero despolarizar também. Porque o aprendizado está, e a gente falou disso em reencarnação como processo educativo, nas experiências em lugares distintos, dando aula e tendo aula, ensinando e aprendendo, cuidando e sendo cuidado. Os lugares diferentes ensinam para a gente experiências diferentes. E etapa em que a temática da morte e vida após a morte é colocada em prática. Ou seja, eu vou vivenciar o vida após a morte quando eu desencarnar. Então aquela dúvida que a gente tem aqui, será que é isso mesmo? Vai acabar. Uau, é isso mesmo? Estou vivo e não morri. Morri, mas não morri. Como que pode? Essa é uma pergunta recorrente nos atendimentos mediúnicos. Não, mas eu não morri. Morreu. Mas e como você está falando? É, eu não morri. Não, você morreu. Mas a vida continua. Mas como que a vida continua se eu morri? Por quê? Porque conceitualmente aquela pessoa nunca discutiu a possibilidade de ter vida após a morte. Ela não entende por que ela está falando com alguém. Você morreu também? Eu falei, ainda não. Estou aqui. Beleza? Novo personagem para a vida desencarnada. A gente vai falar muito disso aqui na Uli, espírito e personagem. Nós vamos configurando personagens. O Plínio é um personagem. Ao desencarnar, vai configurar um outro personagem para a vida desencarnada. Quando terminar o período desencarnado, configura um outro personagem para a vida encarnada e assim vai. A gente vai trocando de personagens. As experiências encarnadas e desencarnadas criam personagens no psiquismo. E a gente vai gravando experiências daqueles personagens. Esse é um tema que a gente vai bater bastante também, debater bastante. Espírito em desequilíbrio físico ou psíquico vai ter acolhimento e cura? Sim. Então, poxa, de sair, pense assim, estou super desequilibrado, surtando e tal e desencarno. Vai ter um acolhimento. Tem uma equipe lá que vai falar, pô, chegou aqui atormentado, né? Tome aqui essa sopinha, se acalme, dorme aí um pouquinho, tal. E aí começa a lidar com aquelas questões. É meio que se a gente foge da terapia e a encarnação inteira, quando desencarnar pode ser que a gente não dê conta de fugir, né? Que tal começar, né? Pensar sobre si mesmo antes de desencarnar, né? Que às vezes é meio tenso, né? Você vai na terapia e quer jogar o terapeuta pela janela. Já tiveram essa vontade? Eu já. Às vezes acontece. Espírito em equilíbrio psíquico vai continuar o desenvolvimento espiritual que está acontecendo. Pô, desencarnou em equilíbrio. Ah, desencarnei, que legal, vou seguir, tenho consciência de que estou desencarnado, tal. Não vai apagar, esquecer tudo e falar e agora, onde é que eu estou? Não. Pô, estudei a vida inteira, 40 anos que ao desencarnar eu ia viver isso, tal. Vai assim que vai continuar. Tá bom? Aqueles cinco minutinhos que eu tenho de crédito, é normal agora? Posso usar? Nem tem como dizer não, né? Porque eu não vou sair mesmo. Reforço dos laços espirituais com outros espíritos, famílias espirituais, isso é importante. Plínio, vou encontrar minha avó? Talvez, se ela ainda estiver lá, se vocês tiverem algo afim, se existir uma conexão que permita vocês se encontrarem, se fizer sentido vocês se encontrarem, porque só o fato de ser sua avó não é suficiente. Porque ela era sua avó nessa encarnação, ela desencarnou, ela não é mais sua avó. Ela foi sua avó. Aí, ah, faz sentido encontrar? Faz, porque você já tinha uma conexão, tal. Aí, beleza, segue, encontra e toca a vida. Tá? Ok? Essa é uma pergunta recorrente. Ah, eu vou encontrar? Talvez. Se fizer sentido, vai. Mas pode ser que ela já reencarnou, e aí não vai encontrar. Pode ser que não faça sentido mais, que vocês já viveram o que tinham que viver, então não precisa encontrar também. E pra gente fechar, moradias espirituais, construídas a partir da projeção, a gente falou bastante isso hoje, plasmadas dos espíritos que se agrupam por afinidade vibratória. Então a gente se agrupa por interesse em comum, se agrupa por afinidade, e constrói uma moradia, né? Pensem que isso tá psiquicamente construída, não tem fisicamente lá. Não é um multiverso que a gente chega lá e tem um prédio lá. Agora, psiquicamente, eu enxergo o prédio, eu entro no prédio, eu moro no prédio, eu tenho a minha chave, eu tenho o meu apartamento, do jeito que eu desenhar, psiquicamente. E aí as pessoas vão se afinizando com essa vibração e fazem aquela construção, aquela cidade. Por isso que a descrição nos livros é que tem uma cidade, que tem uma organização, que tem casas, que tem rua, que tem lugar onde as pessoas se reúnem. Porque ali as pessoas construíram similarmente uma realidade e aquela realidade se constrói pra todos aqueles. E ela se ajusta, ajuste fino, pra que todo mundo conviva naquele lugar, naquele ambiente. E aí uma pergunta que a gente faz em colônias espirituais, a gente procura propor, revisar esse termo, porque colônia da época do Brasil, colônia, por isso que é colônia. Então dá pra gente revisar a cidade espiritual, dimensão espiritual, pra não ficar usando um termo antigo. Por isso que chama colônias espirituais, porque era de uma época em que o planeta se organizava em colônias. Cidade espiritual talvez seja mais adequado e agrupamento espiritual, sociedade espiritual, isso tudo é sinônimo. A pergunta pra gente fechar e levar pra casa é os desafios da vida desencarnado e encarnado, qual é a diferença, então, a partir do que a gente refletiu hoje aqui. que diferença tem os desafios da vida desencarnado e encarnado, na opinião de vocês? Nenhuma. Então, quanto a gente conseguir evoluir, vai ficar evoluído, vai ter aprendido, talvez integre um pouco, desencarnou, segue fazendo a mesma evolução, encarnou, criou cenários pra vivenciar coisas que talvez não vivenciou na anterior ou desencarnado, mas os desafios da vida seguem. E a proposta é que a gente leve isso como expectativa pra que a gente tenha regras de convivência e princípios que norteiem a ordem geral e que vão ser reflexos da cultura de origem da vida anterior de cada espírito. Ou seja, eu vou desencarnar e vou vivenciar algo muito próximo da minha cultura, muito próximo do que eu vivi, muito próximo do que eu estou levando de cultura. E essa é a vida desencarnada, ela é a continuidade no dia seguinte após o desencarne, porém sem corpo físico. Mas a gente vai seguir com o mesmo psiquismo, na mesma vivência e entendendo que esse é o modelo de vida espiritual. Se a gente entende dessa forma, é bem possível que a gente viva de uma forma mais leve e siga resolvendo. Talvez a gente comece a antecipar algumas coisas até, já que vai ser continuidade, deixa eu resolver aqui pra não levar. porque às vezes a gente leva tudo no chute porque quando morrer morre. Não, quando morrer o psiquismo vai levar. Ok? Fomos bem? Obrigado, obrigado aí pela oportunidade, pelas reflexões, espero ter bagunçado um pouquinho a mente de vocês porque é importante nesse curso básico, bagunçar um pouquinho e a gente vai se encontrando aí pelos corredores, tá bom? Obrigado, Tania. Obrigada, William.